Kelly, que é mulher de Regis Danese, tem passado quase o dia todo ao lado do marido na enfermaria do UGOL. O cantor se recupera de uma cirurgia feita no intestino delgado que foi perfurado no acidente. Kelly falou sobre a alta que estava prevista para esta segunda-feira, mas que, segundo os médicos, pode ficar para a próxima terça. Graças a Deus ele está super bem pela grandeza do acidente. E para ele ter alta ele precisava ir no banheiro pela cirurgia que foi feita no intestino. E toda a preocupação era que ele não tinha ido, porque também começou a comer ontem. E aí agora ele conseguiu ir no banheiro, está todo feliz, porque é muito ruim você ficar nessa pressão de não conseguir ir no banheiro, saber se está tudo bem. Então ele foi. Aí agora nós dependemos dos médicos para eles falarem se a gente vai poder ir amanhã ou não. O cantor deu entrada aqui no UGOL na madrugada da última quinta-feira, quando veio transferido do Hospital Estadual de Jaraguá. Ele chegou a ficar internado cerca de 24 horas em um leito de UTI, para depois ser transferido para a enfermaria. O último boletim médico divulgado diz que o estado de saúde dele é regular, que ele está consciente e respira espontaneamente. O acidente envolvendo o Regis Danese e o irmão dele, Daniel Danese, foi na última quarta-feira. O cantor dirigiu uma caminhonete a caminho de Séries, onde faria um show. Mas perdeu o controle da direção, passando reto em uma curva e batendo na lateral de um caminhão. Além de ter o intestino perfurado, ele também fraturou o antebraço esquerdo e três costelas. O irmão de Regis e o motorista do caminhão não se machucaram. Para Kelly, o marido é um milagre. Nasceu de novo, né? Só pode ser a mão de Deus, porque quem acompanhou o carro, a primeira vista, que todo mundo viu aquele tanto sangue, a gente falou, pronto, é só Deus mesmo. A gente não entende o trabalhar de Deus, os caminhos de Deus. Mas ontem, as enfermeiras foram lá visitá-lo, né? E falaram que depois que ele entrou no hospital, até ontem, tinham 1.200 pessoas feitas doação de sangue. Então, eu falei assim, olha aí que coisa. Deus usa algumas formas que a gente não entende para a nossa vida e também para abençoar outras pessoas. Brenda, a filha do cantor, também continua em Goiânia. Ela conta que a família está ansiosa para voltar para casa em Uberlândia, Minas Gerais. E que Regis ainda tem uma caminhada pela frente, até se recuperar por completo. Agora o show vai demorar um pouquinho, né? Porque abdômen é muito sério, é seríssimo. Ele ainda tem um processo para recorrer, ele tem que fazer a cirurgia do braço, nós vamos fazer lá na nossa cidade. Então, ainda tem uma caminhadinha, mas o importante é que, olhando para ele, ele está muito bem. Então, já é um grande passo. Para tranquilizar os fãs, o cantor tem divulgado alguns vídeos. Esse foi enviado exclusivamente para os telespectadores da Record. Oi, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, pelas orações. Em breve estaremos juntos em nome de Jesus.